Olha, tô começando o papo com o Benja, na minha opinião, pode te falar, esses caras fazem o melhor programa da televisão brasileira, o melhor, eu não perco, parei de ver programa de futebol pra ver o pânico, e esse pra mim é o melhor imitador da televisão brasileira, carioca! Ainda peguei você, pô, tô te enchendo o saco quanto tempo. Interruga, só você falou igual o... Então volta, vou editar, vou começar de novo. Tô brincando. Cara, Botafoguense é assim, cara, ele é herdado, não é assim, achou na rua, é pedigree, entendeu? Meu pai foi um grande jogador de futebol, que não se profissionalizou por causa dos pais dele, que na época era coisa de vagabundo, meu pai agora tá quase 70 anos, meu pai era um ponto, a esquerda foi reserva, no Júnior, do Gilson Nunes na esquerda no Fluminense. Caraca, meu! Meu pai jogava muita bola, infelizmente meu pai não pôde vir ao conhecimento de todos, mas eu tive o prazer de ver meu pai jogar bola pela vida, nos hotéis da vida, né? E das pessoas que conheciam meu pai jogando bola, sabe, todo mundo é encantado, assim. Meu pai era aquele velhinho de cabelo branco, não tira o velhinho, 10 minutos meu pai já metia 3 gols. E meu pai, um grande botafoguense, o pai dele, meu avô era América, olha isso, eu acho que foi o último torcedor do América. Tem o Trajano, né? Do Mequinha, é, mas meu avô, que saudoso, o vô Roberto, Mequinha, mas meu pai botafoguense por quê? Aquele futebol, né, cara? Aquela coisa, né? Tio, caraca, Botafoguense no Maracanã, em VG, é só jogar, Milton Santos jogar. Isso tem história, né? Não é? Então, foi assim, foi de um 3x2 a Madureira de virada, que virou 5x0. Quando era gol do Madureira, ele vai pra baixar o rádio e falar pro cara do Botafogo. Você zoa muito? Porque vocês trabalham pra cacete, mas quando rola o futebol, você zoa muito o Emílio, por exemplo? Não, o Emílio não é um cara... O Alfinete, você zoa? Eu zoa muito, é o cara que eu mais gosto de ver o Corinthians. O Bola é palmeirense, né? Mas o Bola torce pro Botafogo, eu torço pro Palmeiras por causa do Bola. Olha que engraçado. Ah, é? Olha que louco isso. Porque minha mulher é palmeirense. O Bola, nunca mais vou me esquecer de um jogo histórico também, que o Bola quase me bateu no começo, em 98, esse jogo, foi Botafogo e Palmeiras pela Copa do Brasil. O Palmeiras era um time badaladíssimo, o Botafogo tirou o Palmeiras nos pênaltis, em pleno Maracanã. Você foi zoar o Bola? Não, a gente assistiu junto. E aí? Eu não tinha nem carro, não tinha nem dinheiro, ele me deixou na casa de um amigo dele, foi embora. Ele tinha aquela mania dos porquinhos, eu não tinha nem uma puta salva dele. Era a época de Claudinho Bochecha, eu ficava dançando, o Bola me deixou a pé, cara. Teve com um amigo dele que eu nem conhecia, me levou embora, porque eu não tinha nem dinheiro pra voltar. Eu tava num puta lugar que eu nem sabia, mal que eu tava em São Paulo. Ele pegou uma puta pilha comigo, mas foi uma única rusga. Agora, ô Carioca, mudando um pouco de assunto, deixa eu te falar, meu. Eu te considero hoje, pra mim, hoje indiscutivelmente, ser o melhor imitador do Brasil. É uma coisa... Não, o Foto Sérgio é sacanagem, cara. Ó, você faz o Jô Suado, cara, é impressionante, é igualzinho. Você faz o Raul Gil, parece que eu tô vendo o Raul Gil. Eu te vi uma vez fazendo o Muricy, cara. Muricy. Não tem essa conversa comigo, não. Sua merda. Quem que é? Quem que é, cara? Quem que foi? Não gostou, não, meu? E daí? O Muricy é? Cara, eu não conheço o Muricy. Pô, ele é sensacional. Tem dois caras que eu não conheço. Que é o Filipão Vergonha, que eu adoro também fazer o Filipão. É igualzinho. O Filipão é tudo assim, né? Eu botei uma lente que tira... Eu tiro só o branco do olho, né? Fica aquele olho maluco. Então eu gosto de pensar nessas coisas. Mas deixa eu te falar, como é que você... Você quando vai imitar um cara, tipo, você fica... Tipo, você grava coisas na televisão, você fica vendo... Porque você pega... A voz você faz igual, os trejeitos você faz igual. Você fica estudando o cara meses antes? Cara, acontece. O que é possível, cara? É o que eu te juro. O Gil Soares, cara... É um insight que a gente chama. Você assiste você depois? Você gosta? Cara, eu assisto pra poder corrigir... Quando você vê você imitar o Gil Soares, cara... Vixe, você não sabe quem é um, quem é outro, cara. Cara, aconteceu isso comigo essa semana. Eu tava no negócio no YouTube. Entrou, sabe aquele negócio que às vezes você vê e tá recomendado pra você? Entrou, eu achei que era do Gil, e era eu, cara. Olha que nóia. Você mesmo? Você achou que... Eu achei que era alguma coisa do programa do Gil que eu tava procurando. De uma entrevista que teve no Jô, que comentaram comigo, e eu fui ver. Quando eu fui ver, era eu. A nóia, sabe, naquele quadradinho do YouTube? Mas é impressionante, cara. Não, mas é... Aí, não sei, alguém tava vendo alguma coisa de eu suar do outro dia, lá na rádio. E eu achei que era alguma coisa do Jô, e era eu. Olha que nóia. Eu não reconheci a minha imitação. Entendeu? Eu juro pra você. Eu não reconheci, cara. A minha imitação, eu não reconheci. Quando eu fui ver, eu falei, caralho, porque deu algum gapzinho, uma falha ali, ô. Falei, pô, mas sou eu essa porra aí que vocês estão vendo. É o Jô suado. Mas é perfeito. Cara, eu não sei te explicar. Foi um dia de pegar uma água pra minha mulher. Ah, foi sem querer? O que eu comecei a imitar foi, porque minha mulher adora assistir o Jô. Você tá brincando? Eu não sabia como é que foi, então? Então, foi assim, minha mulher adora assistir o Jô. Ela sempre gostou do Jô. E eu gosto também. Então, eu assisti com ela. Ela falou assim, ah, mozinho, pega uma água pra mim. Eu falei, pode deixar que eu vou pegar uma água. Eu falei, pô, eu consegui fazer um negócio aqui que tá parecido. Foi assim, entendeu? Eu tô conseguindo fazer... Eu falei, peraí, vou pegar uma água pra... Eu falei, caralho. E tua mulher falou, o meu é igualzinho. Não, ela falou assim, que isso? Aí eu não parei, né? Pra não perder, pra marcar, né? Eu comecei a não parar pra pegar uma água. Eu fiquei uma hora e meia fixando aquilo, aquele timbre, o que que eu fiz. Sabe, um... Caralho, que louco isso, cara. É louco, é louco. Parece que baixa o negócio. É isso aí, é isso aí. A minha avó, que era médio, falava que eu era médio também, assim, essas paradas. Porque quando eu faço um negócio, eu vou de roubar a alma da pessoa. Sem a pessoa saber. Pô, mas do Jô Soares você roubou tudo, velho. Não, eu gosto de roubar porque... Não sei, cara. É muito louco. Eu, quando boto aquela roupa, o cabelo, a barba, eu acho que eu sou ele. Entendeu? Ô, Carioca, só pra terminar, faz de novo lá como é que você fez. Aqui do caceta, lá o Amaurinho Júnior falando do Emílio Sorita. Emílio Sorita! Emílio! Carioca, você é bom pra cacete, velho. E além do que, você é um cara humilde, gente boa. Parabéns, Carioca. Pode falar. Veja um cara que... Pânico é foda. A gente se cruza ali, às vezes, pela Paulista. Radialista, camarada também. Não, vocês são foda. O cara me divina. É um prazer estar aqui com você, com o Lance, que é um jornal que, porra, eu adoro o futebol, cara. Adoro. Eu tô te falando, eu sou viciado. Eu sou viciado. Eu assisto o VT, maluco, de jogo. Minha mulher fica puta comigo. Ela fala, quarta-feira, hoje é quarta-feira. Ela só fala, assim, aí o sábado que eu tô de folga, que eu tô no shopping com meu filho, vai, 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 que tem jogo seis e meia, vai, que tem jogo seis e meia. Ela, porra, já tá acelerando porque o jogo é seis e meia. Eu falei, é, porra, embora. Deixa eu ir pra casa, ver o joguinho HD, eu quero ver. Legal, viu? São Paulo é Bahia, eu quero ver, porra, eu quero ver. Eu gosto de ver futebol. Futebol é sensacional, mas... Futebol tá no DNA do brasileiro e é o esporte mais imprevisível, mais sem lógica, mais apaixonante, mais top, né? Carioca sensacional de novo, puta, meu, muito obrigado, velho. Manda um abraço pra galera. Um abraço aos leitores e aos amigos internautas do Lancinete. E eu vou te falar, cara, você hoje é o melhor imitador do Brasil. Não, não tem melhor. É, 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 porque é impressionante. Esse, o cara é bom demais, velho. Olha, estou aqui com ele. Bem já. Lancinete, adoro. Mais uma obrigadinha, velho. Nunca sim, pô, vô. É, velho. Olha, semana que vem tem mais Papo com o Benja. Pô, Carioca, olha, eu termino aplaudindo. Esse cara é sensacional. Valeu, semana que vem tem mais, hein? Negócio é o seguinte. Se você quiser ver mais entrevistas, mais Papo com o Benja, mais coisa bacana do Lanço TV, é só clicar aqui, ó. Clica aqui, está vendo, né? E tem mais. Ó, amigão, você precisa se inscrever no nosso canal, beleza? Ó, está aqui. Estamos esperando vocês, hein? É nóis! Ó, amigão, vamos lá.